Vamos lá, tá de cabeça pra baixo, mas não esquenta não, é pra esses problemas de flip da linha, eita que a lente tá suja, peraí Pronto, então aqui ó, modo AV, 1 mais, ou seja, a fotometria já compensada pra mais, então ele vai ficar em 5.6 Bem que não é 5.6 não, hein? Agora sim, 10 milímetros é f4.5 TTL mais 1 terço, 24 milímetros, tô aqui na sala, eu vou aqui ó, pra esse canto da sala, e vamos lá pra foto, aguenta aí Foto feita, tá lá, vamos lá pro outro canto da sala Foto feita, tá lá, pegar desse ângulo aqui também ó, que é um ângulo bacana, que já mostra um pouco do corredor da extensão da sala, tá lá, pegar aqui da entrada, pegar um ângulo legal, tá lá, pegar aqui de quina também, que aí já mostra a cozinha americana, tá lá Foto feita, tá lá, pegar daqui também ó, uma simetria, já aparecendo na cozinha Tá lá Fotografar a palma da mão pra separar, fotografar aqui agora a varanda, pegar aqui a vista Aqui de cantinho, do outro cantinho, pegar um pouco aqui ó, mais pra baixo, tá lá, foto pra separar Tá lá, vamos aqui pra cozinha agora, pegar ó, desse ângulo aqui, que assim pega a cozinha e um pouquinho da área Foco Tá lá, detalhe da pia aqui ó Pegar com o ângulo um pouquinho mais pra baixo, tá lá, pegar também aqui ó Agora, o armário, pegar daqui essa parte, que tem interfone, caixa de disjuntor Foi, close da pia, foi Pegar daqui também ó, que é um espaço que a pessoa pode botar o fogão, cooktop, seja lá o que ela for Ó, a área de serviço, detalhe da área Que o aquecedor Canta aqui onde vai ficar a máquina de lavar Detalhe da janela Acostar no vidro mesmo ó Ele tá indicando que tá muito estourada a fotometria lá pra fora Baixo o ISO E agora eu volto o ISO pra onde tava antes, que o ISO é 3200 Foto pra separar, vamos lá, pro primeiro quarto Então, tô aqui no primeiro quarto De cantinho assim ó Foi Pegar já o detalhe da janela Bem pertinho, baixo o ISO Foi Vamos aqui agora ó, pra esse outro canto Aumento o ISO Foco, porque ele tinha perdido o foco Tá lá Pegar agora aqui ó, do canto Tá lá Pegar aqui também do canto Fazer uma foto um pouquinho mais pra cá Pelo detalhe aqui dos armários E tá lá Foto pra separar Tem ali o banheiro, vou deixar o banheiro por último Vamos pegar esse outro quarto aqui Canto Como as paredes são muito brancas São muito brancas, o que que eu faço? Eu faço o foco aqui ó Nesse detalhe, que é o contraste do final do chão com o início da parede Porque fazer o foco daqui é um pouquinho mais difícil Então Foto feita Tá lá Pegar aqui desse outro canto Tá lá Pega os quatro cantos Pegar ali ó Esse outro canto Pegar aqui na simetria Do armário Pegar aqui do outro canto E agora lá de fora Mas aí baixo o ISO Tá lá Nota que Eu nem abro o vidro pra fazer a foto Porque o vidro tá limpinho Então não fica complicado Foto pra separar O negócio é só deixar a câmera bem perto do vidro Ó, tem um detalhe aqui ó Uma bolsa plástica aqui Pode não ficar muito bacana Então A gente Deixa ela escondida Fazer o foco Pegar aqui ó Uma foto Duas fotos Três fotos Pegar aqui o detalhe do box Quatro fotos Cinco fotos Pegar uma Aqui de dentro do box Pra cá Pra aparecer Tanto o O alo sanitário Quanto a pia Como não tem espelho Eu não pego desse ângulo Agora que foi tudo feito Vou fazer o vídeo Então já vou botar a câmera No modo vídeo Desculpa não ter trago a 360 hoje Porque foi do nada Que eu fiquei sabendo dessa sessão Então Nem deu tempo de trazer Vou começar o vídeo aqui da sala Então começo Andando Tá vendo aqui ó Vou mostrar primeiro lá fora Então eu mostro lá fora Panorâmica lá fora Daqui de fora Mostro aqui agora o detalhe Da sala Chão Teto A entrada Parede Um giro Vamos pra cozinha Tô mostrando de um lado Do nada ó Viro pro outro lado Pra pessoa ver Que tem ali interfone Aqui agora ó Os armários Ou a pia Espaço pro fogão Separação Da área de serviço Detalhe da área de serviço Aquecedor Janela Vista lá pra fora Vamos por aqui agora ó Vamos dar um Giro aqui Andando Bem devagarzinho Vou mostrar aqui o primeiro quarto Primeiro quarto Chão Chão Teto Armário Janela Vista Mais um pouquinho Detalhe do chão E teto Vamos lá pro próximo quarto A gente finaliza no banheiro Então ó Chão Teto Mostrar lá fora Dar um giro agora pelo quarto Mostrar Esse guarda-roupa grande De baixo até acima Terminar no banheiro Como o banheiro aqui não tem espelho Não preciso me preocupar em aparecer meu reflexo Detalhe ali Da pia Chuveiro Parte aqui de baixo do box E acabou Ainda não Fiquei